Só prevalece o esporte, quem quer ficar na missa? Aqui o bagulho é todo, barulho do moitão Sou, 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 zika, vida louca, terror do circo, cê Asfalto pegando fogo, passando de 30 graus Perdi o blindado na pista, destaque na radial Bote de arma na fita, aguarde vacilação Eu quero é mais pra me pegar na missão Meu nome inteiro passando no rádio policial Até meu vulgo citarão, na situação tá normal No meu aguarde tem três, cada um numa hornete Sou, zika, vida louca, terror do circo, cê E na agência bancária, sempre na melhor postura Eu nem preciso atirar pra pegar minha fatura Sou da quadrilha que fecha a família inteligente Eu vou de mil em mil com objetivo na mente Tem dez mil notas de cem, embrulhada num pacote Uma ação milionária pra estourar nos malotes Depois disso só lazer e férias no Talibã Tomando até de assalto tipo Vietnã Estilo tropa de elite, mas não tem farda no peito E se tiver uma falha é sem perdão, não tem jeito Investimento é sério e a firma não vai falir E isso só acaba quando o último cair É nós que manda, é Deus por nós Na contenção, só os feroz Só prevalece os fortes, quem quer ficar na missão E se tu fraquejar se junte a oposição É nós que manda, é Deus por nós Na contenção, só os feroz Só prevalece os fortes, quem quer ficar na missão E se tu fraquejar se junte a oposição De estilão rebaixado, ouvindo o som do gueto Três vidas loucas no carro, é hora do nosso acerto Na conta do coreano, a transferência foi feita Clonagem é pra bandido e o recalcado respeita Mas olha o retrovisor, os gambeta na sequência Vou mantendo a pura calma e agir na inteligência Fica tranquilo que é nóis, tamo lindão e blindado A band me filma no geral, sintonizado Dois gols e na contramão, a munição tá mil graus E foi questão de segundos ao vivo em todo canal Atena fica de choque, que perseguição é essa? Nós vai sair da hora e é isso que interessa E pra esses ratos cis, temos uma má notícia Nós tem uma ponto 30 que é pra furar os pulis Abri o teto, sou lá, o disparo já foi dado Olha aqui embaixo em bela, seis gols e fuzilado E o seu reforço inteiro do lado foi queimado Derrubamos de cima e os de baixo foi furado É nóis que manda, é Deus por nóis Na contenção, só os feroz que... Só prevalece os fortes, quem quer ficar na missão E se tu fraqueja, se junte a oposição É nóis que manda, é Deus por nóis Na contenção, só os feroz Só prevalece os fortes, quem quer ficar na missão E se tu fraqueja, se junte a oposição É nóis que manda, é Deus por nóis Tá atrás das trades, as lágrimas dos meus olhos começam a rolar Só quem é de verdade sabe qual que era a dor Viver a ausência dele num rolê aonde for Mas sendo de pivete me lembra o que ele dizia E pelo meu sorriso, ele até se mataria Por isso eu tô feliz nessa não posso fraquejar E dar o gosto ao pé e me enqueitar Me deixou lá na selva triste Na selva triste a gente chora O coração implora pedir a volta do irmão Eu sei que faz com falta a presença Diga aqui qualquer dia Dama aí pra terminar nossa missão Mas a torcida pela sua espera é grande O poder tá gigante querendo sua liberdade Moleque, não desanima não Os que te consideram vão ficar no seu aguarde E como dito foi mostrar a sua imagem E representa a quebrada que não entra opressão Mas isso te acaba e você vai tá com a gente Um alvará que chega pra te tirar da prisão E toda essa revolta de querer uma vingança Vai passar e tu vai ver como aqui tudo mudou E como combinado quando a gente era pivete Pra ter o seu sorriso até me abrir Na selva triste, na selva triste a gente chora O coração implora pedir a volta do irmão Eu sei que faz com falta a presença Diga aqui qualquer dia dama aí pra terminar nossa missão Mas a torcida pela sua espera é grande O poder tá gigante querendo sua liberdade Moleque, não desanima não Os que te consideram vão ficar no seu aguarde Na selva triste, na selva triste a gente chora Na selva triste a gente chora Na selva triste Moleque, não desanima não Quem são vocês dois? Quem são vocês dois? Quem são vocês dois? Nóis nasceu pra ser patrão 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 Patrão Nóis nasceu pra ser patrão Nóis nasceu pra ser patrão Nóis nasceu pra ser patrão Nóis nasceu Nóis nasceu pra ser patrão 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 Nós nasceu pra ser patrão Vários carros, várias motos, no pescoço várias pratas Tinha um whisky, redbull, no baile funk, só as gata Não melhora o DJ ga, moleque top é nóis então Gasta mesmo sem miséria, nós nasceu pra ser patrão Nós nasceu pra ser patrão Gasta mesmo sem miséria, nós nasceu pra ser patrão Gasta mesmo sem miséria, nós nasceu pra ser patrão E 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 aí moleque doido truta, como vai você? Joãozinho, dê um papo que tem show pra nós fazer Vixe, tá embaçado, mano, desse lado tá mó frio Tô de calça da Ciclone e um por dentro do Brasil Mais suave é desse jeito, caralho, vê logo o Joe Nós não é modelo, porra, só vamos fazer um show Tô ligado aí, moleque, minha calça tá mó suja Eu só vou colar em goma, mano, pra tomar uma dúzia Demorou, vai logo então, minha copa eu quero mais E a terra tenta, mano, nós não pode dar pra trás Tô ciente dessa fita, vagabundo é nós que tá Vamos colar nessa porra, pra fazer os velhos me peidar Demorou, só quero ver Nós que tá, sou prostituto Eu sou seu parceiro, mano, até o final nós tamo junto Liga o Dan e o Beleste e o bom de nós que tá E os mano lá da Moca também não pode faltar Pode pra que não dá outra vagabura assim que é E o Alex lá da Tira já vai tá com mano, já Demorou, neguinho, é nóis, eu não deixo pra depois Eu vou colar de estilo e você de áudio a dois É nóis que tá aí, menor, escute o que eu vou falar Se vir pra diminuir, vai tomar bala de acá Essa fita vai da guerra e o velho me ligou pra mim Me ligou às dez da noite e deu um papo de passeio E aí, menor, tutão, escuta contigo aqui No carrão só tem safado, eu vou mostrar prendendo aí Sou o rei da malandagem, respeitado na geral Ponto de olhos fechados e você já passa mal Dá licença agora, escuta a vagabunda se o que é Não conheço a sua voz e daqui pra cá sei quem é Agora tu se fudou, seu telefone tá na pina Chamando nós de safado, e cadê sua disciplina? Ô, desculpa aí, menor, molecão, eu tô brincando Tá fazendo mau barulho, minha mãe tá me chamando Vixe aí, menor, é zica, se é ruim não pra mim Pode bater desse jeito e não vai ficar assim Qualquer problema pra tu, mano, é problema pra mim Demorou menor, é nóis, amanhã vai tá mó sol E vai tá daquele jeito pra jogar o futebol Cê é moleque da hora, tamo junto na parada E tá aqui há dez minutos, tô chegando na vitória Mas, irmão, nós tamo junto, vou ligar pra menorzinha Moleque, tu não esquece que senão eu tenho pra ali E aí, como é que tá? Tô firmão, então escuta, tô vendo o mano Tô e logo mais o da mamura Pela hoje tamo junto e como que vai você? Tô sabendo aí que hoje tem um show pra tu fazer Isso mesmo, mano, é quente e o caminho vai ser longo Vou pôr minha calça azul e o meu jaco dá um bom Tá firmão, é nóis que tá, firmeza vou desligar Tô vendo uma criatura e se pá vai me quadrar Qualquer vida tá ligado, só chegar é dar um alô Firmão, é nóis que tá, pequeno, tu tá falado Desacreditou, então agora é sem massagem Tamo na picadilha pra esculachar os covardes Que o barato é muito louco Moleque, preste atenção Pra derrubar nóis tu tem que ter disposição Nosso ponte de abortado geralmente pede a paz O mudão é muito louco E somos todos liguais Os achando que é pá Mano isso bate e revolta É o pequeno menor Segura ó nóis de foco A ideia de meu cara eu tô mandando ser caô E sempre humildemente como Jesus ensinou Agora preste atenção que é só tranquilidade Sempre carregando a palavra de igualdade Vem com a gente pra fechar Quem tá ligado é tudo nosso Não quero ir bosta Eu canto funk pro quem gosto E desacredito ó nóis aqui soltando a voz É o certo pelo certo e na quebrada é nóis por nós Deus é mais cê tá ligado O olho gordo vai morrer Sai da reta Vaza a cita Vai procura o que fazer Aí menor é nóis que tá doidão A mesma fita Vários achando que é fácil prosseguir na vida Na pista outros bilhão Irmão Assim que é Pra chegar aonde a gente tá Tem que fechar com a fé Aí moleque pare bem Se nós sempre representando Não vamos baixar a cabeça Que eles tão gostando Se liga nessa fita aí Me escute muito bem Se você for mais um saco na vida Céus é ninguém E esse sonho Caralho Vai deixar ele fugir Por causa de um safado Que não acredita em ti Se orienta Moleque E vê se não se esquece O que não nos derruba Pode pá que fortalece Vicha e doidão Escuta essa parada Menorzinha Tá na fita Simpa Representa Natar e doidão É o seguinte Mano Pare e me escuta Pequeno e menor Tamo mais forte Que nunca quer sucesso Quer caral Quer a vida sem carro Vai vender a sua alma Que a minha Deus guardou Moleque preste atenção Tá ligado é nóis que tá Mano a vida é um jogo E eu tô sabendo jogar Pra virar o MC Tu tem que ter atitude Poder representar E graças a Deus Eu pude Se liga molecão Aqui Não tem artista É o pequeno e o menor A revolução das pistas A vida é louca Vagabundo Tá ligado Eu mando aqui Se teve oportunidade Não deixa ela fugir O barato é de mil graus Na vida é mó sofrimento Sobe lá no palco E mostra o seu talento Pensa nessa fita aí Se você esqueceu Acredita vagabundo Tá ligado é fé em Deus Eles estão na zona leste Lançando várias naves Tipo uma atrás da outra De várias cores Na garagem Elas mexem Manda beijo E pede nosso ID Bebe uísque com os parceiro Pra depois com nós foder Passa o dia no rasante E não deixa pra depois Fuma U na praia grande E a tarde tá no play 2 Megane só de cartão As melhor vai pra revés Abre o teto solar Que elas pede casamento E como é que eles ficam mano? Tão forgando pra caralho Os moleque paga bem Faz aviãozinho de galho E joga aviãozinho de cem Os menor é rei do sexo E os mestre da orgia Ator da brasileirinha E come três mulher por dia Que dinheiro faz dinheiro E eu tenho que falar Se não traz felicidade A gente manda buscar Se não traz felicidade Abre a carteira do Luizinho Olha os maloches do Marcão Sabe como é que tá mano? Sabe como é que tá mano? O peixe é 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 o peixe O peixe é o peixe, 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 é o peixe É só moleque joiro Esse é o nome Eles tão no QZL, lançando várias naves Tipo uma atrás da outra, de várias cores nas garagem Elas mexem, manda beijo e pede nosso ID Bebe o bisque com os parceiro pra depois com nós fuder Passa o dia no rasante e não deixa pra depois Fuma um na praia grande e a tarde tá no play 2 Mergane só de cartão, as melhor vai pra arrebento Abre o teto solar que elas pedem casamento Tão, 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 tão Forgando pra caralho os moleque pagam bem Faz aviãozinho de galho e joga aviãozinho de cem Os menor é rei do sexo e os mestre da orgia Ator da brasileirinha e come três mulher por dia Porque dinheiro faz dinheiro e eu tenho que falar Se não traz felicidade, a gente manda buscar Se não traz felicidade Abre a carteira do Luizinho, olha os malote do Marcão Sabe como é que tá, mano? Sabe como é que tá, mano? O peixe é 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 o É estúdio bem bolado, mané Vai, 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 levanta a mão, vai, vai, levanta a mão Essa aqui é lançamento, é só pra quem tem condição Vai, vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão Pula acha, moleque Mas se tem legisla é o Ferrari, nós não muda de assunto Tem no branco e no vermelho pra combinar com o conjunto Os moleque até desfila porque nós sabem portar Toda semana é o conjunto novo, nós nunca tem medo e só sei ter e gastar Vai trocando de novinha, isso faz parte da vida Marolão de Juliette e várias marcas fodidas Essa aqui é pra quem importa, exclusiva do menor Conévitas lacovem, trajetão de eco, mas o nosso fone começa com o O play, o play, o play, o play, o play, o play, o play Essa daqui é fita Nós usa, nós porta, não tem medo de gastar Quem vem portando o óculos e joga os dedos pro ar Quem tá portando o óculos e porra Eu levanto a mão, eu levanto a mão, eu levanto a mão Nós tá trajadão de eco e com boné da Lacoste Mas mano não se engane, esse é o bondida Nós tá trajadão de eco e com boné da Lacoste Mas mano não se engane, esse é o bonde da OP Presta atenção mano, o pequeno e o menor É os melhor que tá tendo Daquele jeito Olha só eles tão vindo, as mulher perdeu a linha Quando ela viu nós montado, numa R1 novinha É só criar da favela, que passou no sofrimento Nós não guarda nada em banco, nós só faz investimento O dia todo no corre, pra depois poder gozar É vários moleque fodas, que gostam de embrazar Olha os moleque embrazando Bate o ladinho Bate o ladinho, 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 bate o ladinho Olha os moleque embrazando Anda de peça de ouro, várias navi ou poder Traz aquele onda novo, que só o seu boy quer ter Nós nunca deixa faltar, faz a coroa feliz Que ela é merecimento, de tudo que eu sempre quis A pistola, a covilha, a cabruza, a boné, lançamento, tira de caô Vai pro baile de adidas, se muda com a milha, ele troca de cor Na porta várias piranhas, e eles vêm perguntar O que você entende, mas que faz as vezes querer voltar Aham, pés e camemo, caralho Pés e camemo, o pequeno e o menor É os melhor que tá tendo A pistola, a covilha, a cabruza, a boné, lançamento, tira de caô Vai pro baile de adidas, se muda com a milha, ele troca de cor Na porta várias piranhas, e eles vêm perguntar O que você entende, mas que faz as vezes querer voltar Aham, pés e camemo, caralho Pés e camemo, o pequeno e o menor As moleque tão dizendo É os melhor que tá tendo Esses são os meninos, que as meninas vão Vai caralho A pessoa mais linda Como eu nunca vi Qual corpinho de princesa Com esse jeito sensual O sorriso mais lindo E é de você que eu tô falando Só de tocar no seu nome Eu já fico imaginando Quando você passa Eu sei que tu olha pra mim Sabe bem o que eu quero Na intenção de dar um sim Suas amigas falam Pra você não se iludir Mas eu me apaixonei E pra isso que eu vim aqui Compromisso, deixa disso O que eu quero é mais além Fazer isso eterno E poder te fazer também mudou O que eu pensava Por isso eu vou te dar valor E mostrar que o que eu sinto É bem mais que um mero amor Compromisso, deixa disso O que eu quero é mais além Fazer isso eterno E poder te fazer também mudou O que eu pensava Por isso eu vou te dar valor E mostrar que o que eu sinto É bem mais que... A pessoa mais linda Como eu nunca vi Igual corpinho de princesa Com esse jeito sensual O sorriso mais lindo E é de você que eu tô falando Só de tocar no seu nome Eu já fico imaginando Quando você passa Eu sei que tu olha pra mim Sabe bem o que eu quero Na intenção de dar um sim Suas amigas falam Pra você não se iludir Mas eu me apaixonei E pra isso que eu vim aqui Compromisso, deixa disso O que eu quero é mais além Fazer isso eterno E poder te fazer também mudou O que eu pensava Por isso eu vou te dar valor E mostrar que o que eu sinto É bem mais que um mero amor Compromisso, deixa disso O que eu quero é mais além Fazer isso eterno E poder te fazer também mudou O que eu pensava Por isso eu vou te dar valor E mostrar que o que eu sinto É bem mais que um mero amor Compromisso, deixa disso O que eu quero é mais além Fazer isso eterno E poder te fazer também mudou O que eu pensava Por isso eu vou te dar valor E mostrar que o que eu sinto é bem mais que um mero amor Compromisso, deixa disso O que eu quero é mais além fazer isso eterno E por ele te fazer também mudou o que eu pensava Por isso eu vou te dar valor E mostrar que o que eu sinto é bem mais que um mero amor Professor Paduque comi sua amiga E eu achei ela melhor que você De tanto receber chifre não aguentou e me deixou Eu disse, uma vez chifro da porra Uma vez chifro da porra Se fudou sua safada, desprezou o meu amor Pois agora tu fica chorando, lembrando dos chifres que você tomou Quem mandou se achar demais, pra cima de mim tu queresse crescer Confesso Paduque comi sua amiga e eu achei ela melhor que você É a vida é traiçoeira, muitas vezes nos engana Enquanto tu achava que eu tava sofrendo ou tava comendo ela na sua cama Por isso o que eu te digo, o ditado consciente Uma vez chifro da porra, chifro da pra sempre eu disse Confesso Paduque comi sua amiga e eu achei ela melhor que você E agora chama suas amiga que eu vou causar De tanto receber chifre não aguentou e me deixou É a vida é traiçoeira, muitas vezes nos engana Uma vez chifro da porra, chifro da pra sempre eu disse Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Agora eu vi o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão de sim ou não Te pedi pra ficar, você decidiu partir A inveja alheia conseguiu nos destruir Tá difícil e sem chance de ombro amigo Cansei, levantei, se eu quero eu posso Eu consigo, sonhador Se levantou e hoje diz E quem perdeu que chora eu vou atrás de ser feliz Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Agora eu vi o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão de sim ou não Te pedi pra ficar, você decidiu partir A inveja alheia conseguiu nos destruir E tá difícil e sem chance de ombro amigo Cansei, levantei, se eu quero eu posso Eu consigo, sonhador Se levantou e hoje diz E quem perdeu que chora eu vou atrás de ser feliz Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço A vida vai trazer quem eu mereço A vida vai trazer quem eu mereço Prepare-se, pensa a partir de agora O bicho vai pegar É... Vai, vai Mureque de luxo é nóis e não tem uma que não quer Aí eu falo assim pra ela Para de bater neurose, novinhado me conhece É de um cara como eu, de todas vocês merece Pare de andar a pé e vem comigo que é vida Vai andar só de Orneste, R1 e Capitiba Pois eu sei que vocês gostam Causa inveja nas amigas Namorar um cara assim é disso que todas precisa Onde passa, impressiona Sei que todas vocês olham Estudou meu telefone, elas me ligam toda hora Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora Alô Iyoshi só te liguei pra dizer que eu tô facinha Quero você aqui hoje pra tirar minha calcinha Pois eu sei que eu não devia por você me apegar Moleque de luxo é zica, todas mina vão gamar O Iyoshi tá bolado mandando um papacim Que elas tô até brigando pra sair com o menorzinho 24k no rosto e o Lacoste no pé Moleque de luxo é nóis e não tem uma que não quer Tô com a rapa do Gonçalo Hoje a noite promete Na frente do baile funk Todo mundo te olete Várias gata pro meu bonde A loira tá no meu nome Depois de uma noite boa Ligo no meu telefone Ai menor só te liguei pra dizer que eu tô facinha Quero você aqui hoje pra tirar minha calcinha Pois eu sei que eu não devia por você me apegar Moleque de luxo é zica, todas mina vão gamar Só nota de cem, cordão de um, as novinha gosta muito Quer um cara como eu, tipo moleque de luxo Só nota de cem, cordão de um, as novinha gosta muito Quer um cara como eu, tipo moleque de luxo É por isso que eu tô falando assim ó Só nota de cem, cordão de um, as novinha gosta muito Quer um cara como eu, tipo moleque de luxo Só nota de cem, cordão de um, as novinha gosta muito Que é um cara como eu, tipo moleque de luxo Moleque, 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 moleque Moleque de luxo mesmo em qualquer lugar que eu faça Elas olham pro meu artigo e meu nex que é o Ferrari Quando eu tiro um lazer, boto de bandite lá na minha rua Elas ficam acanhada, quer subir na minha garupa Sem essa dica ousada, nós paga tudo à vista Onde o nosso bonde passa, deixa um rastro de ousadia Só não gama que é problema, quando eu tô no baile funk Elas vem querendo esquema, pedindo meu telefone Telefone, telefone Alô? Iaxi, só te liguei pra dizer que eu tô facinha Quero você aqui hoje pra tirar minha calcinha Pois eu sei que eu não devia por você me apegar Moleque de luxo é zica, todas mina vão gama Estilo funk.git.net Aê vagabundo, não desacredita não Porque nada na vida é por acaso, moleque Porque um filho da louca também ama, nego Amar é complicado, escuta o que eu tô dizendo O boladão, nós tá na pista, é o menor e o pequeno Pensa que já tá amando e tá só numa ilusão Sai dessa vagabunda e cantante Seu coração, palavras lindas, vem pra ela Quem sempre tá dizendo, pensa que tá abalando Ela te deu o céu e a terra, aproveita e dá amor pra ti E vão se beijando várias mani, não tá nem aí Mas um dia a coisa muda, moleque preste atenção Que ninguém pra te amar e sozinho nesse mundão Pensando nas coisas certas que você devia ter feito Hoje já era tratou e com ela não tô mais rindo De pensar que você tinha o controle da situação Que fazia o que quisesse, tinha ela na sua mão Hoje o jogo inverteu e eu tô aqui pra te dizer Eu que desprezava ela, mano, hoje ela despreza você Já passei por muito disso na minha caminhada Mas pra você ser o homem, cê tem que quebrar a cara Pra aprender na sua vida, não é só levar pra cama Não fazer o que tu queres, senhor, que o coração manda E agora aí, moleque, mano, o que tu vai fazer? Encarar a vida de frente ou de novo vai correr Hoje você pensa, mano, nos erros que cometeu Não sei que nem lá do seu lado, mas já era tu perdendo Vai sofrendo pra aprender, mano, que a vida é dura Acha que é dor no mundo, mas um dia a vida muda E que mude pra melhor, mas só depende de você Se tu põe o pelo certo, a vida vai te dizer Quando você descobrir que virou homem Não, tudo e não magoa mais Ninguém pra conversa não vindo E se vinha e já era, você não é mais feliz Vai sofrer por uma mina que um dia já te quis É um conselho de irmão que um dia foi abandonado Porque um dia magoou e no outro foi magoado Não é por nada, não, não gama em mim que é problema Moleque top e eu Moleque, moleque top, moleque Faço você se apegar, te chamando de amor O jeito que elas gostam, um mero conquistador Moleque doido da leste, eu não te deixo andar a pé A garupa da bandite é o acento que elas querem Qualquer lugar que eu passe, incomoda sua visão Deixando as novinhas doidas e molhadas de tesão Enganando no talento, não sou de se jogar fora Elas ficam sem dormir e me ligando a toda hora Na favela isso é fato, tá ligado, virou lema Não, 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 não Não é por nada, não, não, gama em mim que é problema Não é por nada, não, 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 gama em mim que é problema Não, 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 não Moleque top e eu Não, 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 gama em mim que é problema Só tem moleque profissional Moleque top e eu Faço você se apegar, te chamando de amor O jeito que elas gostam, um mero conquistador Moleque doido da leste, eu não te deixo andar a pé A garupa da bandite é o acento que elas querem Qualquer lugar que eu passe, incomoda a sua visão Deixando as novinha doida e molhada de tesão Enganando no talento, não sou de se jogar fora Elas ficam sem dormir e me ligando a toda hora Na favela isso é fato, tá ligado, virou lema Não, 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 não Não é por nada, não, não, gama em mim que é problema Não é por nada, não, 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 gama em mim que é problema Não, 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 não Moleque top e eu Não, 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 gama em mim que é problema Só tem moleque profissional Moleque top e eu Mas o barata que é o seguinte, neguinha é sem problema Eu defendo as noida, tu defende as morena Oi, se ligar no papo, não vale perder a linha Desculpa, eu errei, não é morena, é neguinha Eu vou te dar o papo, oi vem me esculachar Oi, demorou pequeno, vem aqui pra rimar Oi, pode ir pra moleque, mano, é sem perder a linha Eu defendo as morena, tu defende as loirinha Oi, se ligar no papo, aí menor, tu não ramela Não é mais loirinha, tá ligado, é amarela Oi, se ligar no papo, aí menor, deixa de prosa Tá ligado que as morena e neguinha é mais gostosa Oi, se ligar no papo, menor, você não morra Tá ligado que as loiras é um cabo de vassoura Oi, se ligar no papo, oi mano, eu não me acho É nó botar a cara pra tomar um esculacho Se ligar moleque, o bonde é chapa quente O cabelo da nega é duro, ela brigar com o pente Eu vou te dar o ideia, se liga é boladão Tá ligado que sua mina parece uma assombração Mas se ligar no meu papo, neguinha é nóis que tá O MC pequeno namora um boi tatá Oi, se ligar no papo, neguinha é nóis que tá Desculpa, eu errei, mas não é o boi bumbá Oi, se ligar no papo, é sem perder a linha O cabelo da tua mina tá ligado, é de chapinha Se ligar no papo, sai de fininho A morena passa a chapa e depois fica lisinho Oi, se ligar no papo, mano, é mó beleza O cabelo da morena é lindo de natureza Se ligar no papo, é só de uísque e Red Bull Oi, não é mais morena, agora é azul Eu vou te dar o papo, neguinho, tu me avisa Ela não usa chapinha, ela não precisa Eu vou te dar o papo, neguinha é nóis que tá O cara dá uma chapinha, sua mina vai precisar Pode ir pra moleque aí, neguinha, eu não me manco Agora não é mais oirinha, tá ligado que é branco Se ligar no papo, mano não ramela E menor conta de dia, você não enxerga ela Oi, se ligar no papo, mano não tem problema Quando está de noite, eu não enxergo a morena Então se ligar no papo, neguinho, é nóis que tá Demorou, é desse jeito, menor, vou te esculachar Demorou, então moleque, aqui só tem neguinho fiel Do cabelo amarelo e dos olhos cor de mel Vou te dar o papo reto de uísque e Red Bull Do cabelo duro pra caralho e de olho azul Vou te dando o papo reto, moleque assim que é Eu cato maloria e o pequeno o Pelé Oi, se ligar no papo, eu mando o tempo inteiro Eu cato o beijinho, você cato o brigadeiro Se ligar no papo aí menor, você é louco O beijinho, mano e joio, o brigadeiro é mais gostoso Se ligar no papo aí menor, eu tô bolado O beijinho é muito ruim, o brigadeiro tem ganho lado Se ligar no papo, eu mando no som maneiro Sua loira é muito feia, ela é a loira do banheiro Se ligar no papo, neguinho, preste atenção O duelo da meu carro, essa é a representação Vou te dar o papo reto, aí neguinho, tu não tenta Eu cato uma gatinha, tu o boi da cara preta Se ligar no papo, você perder a linha Chega aí pequeno, defende tua neguinha Se ligar no papo aí menor, não tem problema Já falei, não é neguinha, tá ligado que é morena Se ligar no papo, o pequeno é vida louca Sua mina é muito feia, tipo talba de passar roupa Vou te dar o papo, mano não se meta A zora é muito feia, aí parece uma varita Se ligar no papo, o menor é vida louca Minha loira é mó gatinha, tua tem CC na boca Se ligar no papo, mano é só discol Tá ligado que tua neguinha é bala no farol Mas se ligar no meu papo, neguinha é mó panela Minha loira é modela, tua é modelo de favela Mas se ligar no meu papo, o menor que tá na pista Aqui mano é só zoeira, não tem porra de racista Se ligar no papo aí menor, assim que é Sua loira tem o bafo, dá por cima tem chulé Mas eu vou te dar no papo aí menor, eu não me meto Sua loira é muito feia, ainda tem o pé preto Se ligar no papo, mano deixa eu te falar Mano ela tem o pé preto, está na hora de lavar Mas eu vou te dar no papo, eu mando no som maneiro Ela é tão branca que parece um vermelho Se ligar no papo aí menor, tu não me escuta Sua loira é muito branco, parece a tua blusa Se ligar no papo, nessa rima eu tô de olho Sua nega é muito feia, na cabeça tem piolho Se ligar no papo aí menor, mano é mato Se a minha tem piolho, a tua tem carrapato Se ligar no papo aí menor, deixa eu falar Sua mina é muito feia, mano não sabe transar Mas eu vou te dar no papo aí menor, mano é mato As loira não transa não, as morena transa de quatro Se ligar no papo, mano a rima é rara Imagine a bunda da morena pulando na tua cara Se ligar no papo, mano preste atenção A morena tá ligado, mano tem é mó bundão Mas se você não tá ligado, sem perder a linha Mano a loira é muito feia, tem a bunda pequenininha Mas se tu não tá ligado, aí pequeno, tô se gata Tô sabendo que você tem mó pajão pelas mulata Vou te dar-lhe o papo reto Aí neguinho é mó multa, o menor é prostituto Tua nega é prostituta, vou te dar-lhe o papo reto Neguinha essa é a parada, já comi uma neguinha Mano e não senti nada, vou te dar-lhe uma ideia Neguinha é nóis que tá Volta a cara, mano, eu quero ver você rimar Menor te dou-lhe o papo, aí neguinho eu tô bolado Se tu não sentiu nada, acho que tu é mó viado Agora eu vou te dar-lhe o papo, mano não tem pra ninguém Transa com uma morena, aí melhor que ela não tem Mas eu vou te dar-lhe o papo, aí menor tu tá na lona No lugar é de dois pistas, é dois caroços de azeitona Vou te dar-lhe o papo Mano, aqui não acha, tá ligado? É desse jeito, a minha tem é duas jaca Vou te dar-lhe o papo, mano, sem perder a tia Mano, eu tô me confundindo, ela tem duas melancia Vou te dar-lhe o papo, nosso bonde é Talibã A minha é dois melão e a tua duas maçã No comercial, neguinho é nóis que tá A minha faz da cerveja e a tua dá ceia Vou te dar-lhe o papo reto, neguinho tu não use Você já me entendeu, você catar o abuso e use Se ligar no papo aí, menor tu tá de lua A minha desfila no carnaval e a tua desfila Quer coisa melhor? Tu quer coisa melhor? Essa é a nova do pequeno e do menor Felipe Luizinho, coisa igual tu nunca viu Pra toda namorada maluca do Brasil Chegou a quarta-feira e a rapata de bobeira É noite quente pro rolê ficar perfeito Eu pequeno Luizinho, me avisou no radinho Hoje ninguém é de ninguém daquele jeito Mas eu sou homem casado, já tenho minha pretinha Pra fazer aquele carinho gostoso Tomo uma piano e eu tô na minha bequete Não tem risco disso, fica perigoso Mas quando o celular toca e aparece no visor Amor, amor Aonde você tá com quem? Quero saber quem é Não disfarça de longe, eu tô ouvindo voz de mulher Amor, se liga só, eu não preciso mentir Foga minha, fica light e amanhã eu tô E se quiser brigar, eu desligo o celular E pra você eu tive que cantar a sifa Você não tem mais jeito com essas crises maluca Inventa todo tipo de problema Mas eu amo você e não tem jeito Você não tem mais jeito com essas crises maluca Entenda que é só você pra sempre Guardada e tatuada no meu peito E vai que vai, ó, e vai que vai, ó, e vai que vai E vai que vai, ó, chegou a quarta-feira e a rapata de bobeira é noite quente Pro rolê fica perfeito Eu pequeno e o gordinho me avisam no radinho Hoje ninguém é de ninguém daquele jeito Mas eu sou homem casado Já tenho minha pretinha pra fazer aquele carinho gostoso Tomo uma pianinha, eu tô na minha bequete E não tem risco disso, fica perigoso Mas quando o celular toca e aparece no visor Amor Aonde você tá com quem? Quero saber quem é E não disfarça de longe, eu tô ouvindo voz de mulher Amor, se liga só, eu não preciso mentir É folga minha, fica light Amanhã eu tô aí E se quiser brigar, eu desligo o celular E pra você eu tive que cantar assim Você não tem mais jeito com essas crises maluca Inventa todo tipo de problema Mas eu amo você e não tem jeito Você não tem mais jeito com essas crises maluca Entenda que é só você pra sempre Guardada e tatuada no meu peito Sou mais você e não preciso de ninguém Eu já tenho uma pessoa que me faz sentir tão bem Meu bem sou carinhoso e vou seguir desse jeito É só teu nome que tá guardado no peito Vê se agora liga pra saber se eu tô legal Como que foi meu dia se correu tudo normal Eu não ouvi cantando isso, eu sei que te machuca Mas eu adoro esse seu jeito Maluca Equipe PowerZoom Te disse que eu decorei o seu jeito de andar Você não vai acreditar Parece até que eu nunca vi nada igual Mas você é especial pra mim Vou entrar pro mundo, ouvir o quanto eu sou fiel E desenhar o que eu senti com as estrelas do céu E mesmo se não conseguir peço ajuda de Deus Pra te provar que eu vou te amar Você vai ver que eu Tenho que declarar Eu já virei seu fã Mas você não tem nada a ver Tive que confessar Antes que o amanhã Não chegue pra mim te dizer Que eu Faço tudo pra te ver Eu fico até sem chão Sou pouco se vejo você Ele está no coração Daria tudo pra saber Que existou uma vez Mas eu tenho que confessar Também sou fã de você Quero mostrar pra ti O quanto sou realizado Por saber que sempre estiver ao nosso lado Em minhas orações Sempre peço a Deus Que abençoe e ilumine Todos os passos seus Que ele mostre a vocês O quanto nós os amamos Pois é a vocês que devemos Tudo o que conquistamos Marcada em dois corações Vocês são especiais Obrigado por tornar os nossos sonhos reais Vou gritar pro mundo Vira o quanto eu sou fiel E desenhar o que eu senti com as estrelas do céu E mesmo se não conseguir Peço ajuda de Deus Pra te provar que eu vou te amar Você vai ver que eu Tenho que declarar Eu já virei seu fã Mas você não tem nada a ver Tive que confessar Antes que o amanhã Não chegue pra mentir E dizer que eu Passo tudo pra te ver Eu fico até sem chão Sou bobo se vejo você Lista no coração Daria tudo pra saber Que existo uma vez Mas eu tenho que confessar Toda vez roupa de você Eu ouvi palavras Ditas com carinho De que na vida Ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou De todo o perigo E quando eu precisei Você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço Pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você Até o fim Me quis tirar do mal Eu percebi Disse ver das que eu mereci Então pra sempre amigo Sim, se Deus quiser É Vou ter você guardado No meu coração Até nos seus conselhos Irmão E é pra você Que eu dedico Essa canção Eu rezo e peço Pra Deus cuidar Cuidar A sua vida abençoar A sua vida abençoar A sua vida abençoar Vou correr por você Vou correr por você Até o fim E assim Eu sei que pra você Também Sou alguém que te faz Também Mas que amigo Irmão Meu Valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos Até depois do fim Valeu amigo E aí DJ Juninho Igual ele Nem xerox mané Ei mano Peço um tempo Pra te explicar Por que Eu tava querendo Um tempo Pra conversar Com você É que ontem A noite A minha mente Revirou Depois de uma Mina gata Que tava assistindo Show Muita calma Pera lá Vou te explicar A situação Você sabe Que eu não sou E nunca fui De emoção Mas rolou Alguma coisa Diferente Quando eu vi O perfume Que ela usava Parece que já senti Olha meu mano Quem diria Você na mina de baile Eu quero saber Isso tudo Por detalhe Por detalhe Mas antes de tu contar Olha o que aconteceu Pra mim Você não viu A gata Que chegou No camarim Ela entrou Roubando a cena Perguntando Do meu nome Falando Quem é o pequeno Pra me dar o telefone Eu quero tirar uma foto Uma no cole E outra em pé Dependendo do momento Eu tiro o que tu quiser E depois O que tu fez Menor Você conhece a peça Com uma ideia dessa Já parti pro que interessa Mas chegou na hora H o celular Veio a tocar Será que ela namora Acho que nem vai rolar Não acredito E olha só Deixa eu dar continuidade Quando eu desci do palco Veio cheia de maldade Falando que era fã Mas de um jeito diferente Que queria um beijinho Um daqueles envolvente A mão boba Atacou E dela Eu subi a sainha Isso lá no corredor Já tava dentro da cozinha Tudo apagado Escuro Agora o resto É comigo Quem mandou Brincar com fogo Tu tá correndo Perigo Fala o que aconteceu Na hora que tava maneiro Me falou que já voltava E só ia no banheiro Que menina que caô E estragar a parada A outra quando voltou Chegou no camarim suado Que correu de uma briga Que teve no camarote Mano eu não acreditei Mas a vontade era forte Aquele olho azul Mano aquele azul piscina Mas quando apaguei a luz Foi que apimentou o clima Será que ela era virgem? Eu vou saber por que meu mano Pus a mão na perna dela Mas ela me evitando Duas vezes é demais Essas paradas da desgosto Eu gostei da tatuagem Que ela tinha no pescoço Tava escrito perdição Como você adivinhou Dentro de um coração Como assim? Quem te contou? Olha eu vou te falar Tu acredita se quiser Acho que estamos falando Mano da mesma mulher Para de falar besteira Menor você não tem jeito A tatuagem que tu viu pequeno Nela eu dei um beijo Não estou acreditando Isso só pode ser caô Quer dizer que aquela marca Então foi você que deixou Como conseguiu ver isso? Não me diz que ela mostrou Moçocinha ainda me disse Que na briga machucou Ela te falou o nome? Me falou sim com certeza Era a Vanessa Maria Pra mim Maria e a Vanessa Olha só que coisa louca Parece uma novela Mas não vai ficar assim Nós vamos aprontar com ela Aprontar tipo o que? Marca um encontro no AP Só que liga na minha frente Pra ver o que ela vai dizer Vou ligar na casa dela Já pensei no que falar Depois que falar com ela Eu vou ligar no celular Alô Maria Vanessa Alô Vanessa Maria É o menor suave gata É o pequeno daquele dia Vamos lá pro meu AP Eu não aceito um depois Já era agora Ela vai ter que aguentar com os dois Vamos combinar direito Que é pra não dar problema Tu abre a porta pra ela E eu apareço em cena Ela chegou, me assustei Mas não deu pra desistir A melhor parte da história Mano, ainda tá por vir A campainha tocou A porta abriu e aconteceu Acho que eu tô ficando louco Tá vendo mesmo que eu Não é alucinação Isso tu pode ter certeza As minas eram gêmeas Mano, pra nossa surpresa Nunca me imaginei Passar por essa situação Mas no fim foi gostoso Toda aquela confusão DJ Juninho Igual ele Nem Xerox, mané Ilusão, tá ligado? Só abala o coração Porque a vida tem que ser assim comigo Eu vou mostrar agora Mano que eu tô sentindo Vontade de morrer Acho que é a palavra certa Não vou querer viver Esse pouco que me resta Tô sofrendo Chorando Tô a ponto de morrer Uma loucura na minha vida Acho que eu vou cometer Uma mina tão linda Fez eu me apaixonar Entrou na minha vida Você me ensinou a amar Mas por que? Logo eu respondi Por favor Nunca senti de verdade O que era o amor Agora achei a mina Certa pra me eternizar Aquela mãe dos meus filhos A mina que eu vou casar Ela jurou Prometeu Dizia que me amava Só via ela no mundo Mas nenhuma me importava Ela se foi E agora? O que vou fazer? Não tenho mais motivo Tô ser errado pra viver Sempre será aquela mina Que eu mais quis Ia ter tudo comigo Eu tenho uma história feliz Iludiu meu coração Agora bateu revolta Quero tempo pra pensar Mas esse tempo não volta O covarde não é quem Sofre por amar E se aquele que não ama Com medo de chorar Pode prover que a vida É louca Preste atenção Porque eu prostituto Tenho coração Agora arrependido Eu te imploro assim Porque eu tô sofrendo Por favor volte pra mim Aí pequeno doidão É nós que tá demorou Tá sofrendo por causa Da vadia que te deixou Não quero ver Mas isso escuta o que eu tô dizendo Fala essa mina Vem o que ela tá perdendo Você é meu irmão Caralho Em geral tá ligado Não vale a pena Por mulher você ficar abalado Mas quem diria Moleque escuta E vou dizer Olha o menor bolado Eu dando conselho pra você A vida é louca Irmão Eu tô aqui pra testar Porque até o final Vou progredir É nós que tá O meu direito Inconsciente Original Porque amor é só demais De ilusão Tô legal A minha vida é várias citas E eu vou te falar Vou manter no equilíbrio Nunca vou me atrasar A tristeza te dominou Moleque Pode pá Porque chorar mano Faz parte de ser Aprendeu a amar A vida é um jogo E eu moleque Sou um jogador A gente pede a pessoa Pra depois dar valor É um conselho de irmão Se você quiser ouvir Vou pode pá Que te ajuda Até o final Tô aqui Cabeça guida Irmão Mostra aí quem é pá Com vida louca Também ama Eu tenho que confessar Eu já amei Já chorei Já sofri Já errei Várias citas Na mente Aí moleque Eu sei Amor eterno Ela promete As estrelas do céu Uma lágrima sua pra ela É um troféu Então joga ela na cama Mano Joga ela na cama Ela fala que te ama Mas no fundo ela te engana Não quero ver você mal Moleque Presta atenção Não tem dinheiro Que pague mano Amor de irmão Lá no pensamento Todos os momentos Que eu passei do seu lado Eu estava apaixonado É embaçado então Conselho de irmão Porque ilusão Só abala o coração O que eu temi Aconteceu O pequeno Vem me ajudar O conselho de irmão Agora você vai me dar Eu jamais vou esquecer Uma data como aquela Por uma simples conversa Me apaixonei por ela É moleque Tá ligado No momento eu não tô bem Agora eu tô carente Precisando de alguém Lembre-se só as duas Por favor não leve a mal Um sorriso como aquele Eu nunca vou achar igual Por favor te peço mano E você vou confiar Não me considero fraco Se a lágrima rolar Diferentemente Eu tô pagando meu veneno Agora eu tô sofrendo Em geral tá percebendo É difícil esquecer Uma noite como aquela No cantinho Numa sala na cabeça Só vem ela Uma decisão difícil Machucou meu coração Foi difícil aceitar Aquela separação Coração pede você Como nunca um dia quis Vamos continuar juntos E ter um final feliz Você foi aquela mina Que um dia me fez bem Porque eu te quero demais Como nunca quis alguém Queria voltar no tempo De novo te conhecer Não me arrependi de nada Eu apenas posso dizer Que caí na sua malícia E eu quero te lembrar Foi o meu primeiro amor E o único Pode cair de verdade O coração vai pedindo O seu carinho Quando não estás aqui Bate o frio Eu tô sozinho Agora arrependido Eu tô aqui pra te dizer Não vou me enganar Ainda gosto de você Demorou a ir menor Tô contigo nessa luta Desacredito da vida Doidão Agora escuta Diz que nunca vai chorar Ninguém no mundo É o terror O guerreiro mais respeitado Na guerra também chorou Moleque tu vai seguir Levantar a cabeça Essa mina não te merece Você pode ter certeza Prometeu que a do seu lado No inferno ou no céu Cadê ela no momento Pra fazer seu papel O desejo dessa mina É sua humilhação Travado pra quem te ama E não pra uma ilusão A beleza é te fazer Mas não te traz o carinho A flor mais linda do campo Ela não tá pra dizer Não jogue sua vida fora Por causa de mulher Nesse jogo eu tô ligado Você sabe qual que é Encontrou o seu amor Com uma linda princesa A alegria dessa mina É a sua tristeza Eu consigo te entender Melhor do que ninguém Deixa essa mágoa de lado Que eu só quero o seu bem A vida é mó batalha Nós tá junto pra vencer Nessa guerra É moleque Mano eu sou mais doceiro Não te entenda É moleque Desabafa doidão Não esconde o que você sente Porque eu sou seu irmão Mas agora pare Pense e escuta Eu vou dizer Se ela te amasse Mano não te faria sofrer O pequeno no conselho Aqui mano Tá dizendo Você é moleque Top porra Tá esquecendo Cada aquele moleque Mano que eu conheci Que falava que amor Não queria sentir A vida é complicada Tá ligado Menor Não desacredita Nela que até pode ser pior O tempo passa Vai e vem O dia as coisa muda O conselho de irmão Tá ligado Sempre ajuda Pra que eu vou sofrer em silêncio Se meu coração tá ouvindo tudo Não adianta esconder Tudo na vida muda O conselho de irmão Sempre ajuda Ilusão Tá ligado Só abala o coração Nessa guerra É moleque Mano eu sou mais doceiro Mano eu sou mais doceiro Mas não quero te fazer chorar Mais do que já fiz Quantas noites eu saí pra curtir E você em casa pedindo adeus Pra cuidar de mim Desculpa se não sou o que sempre quis Mas você é a mãe Que eu sempre sonhei pra mim A rosa mais bela desse meu jardim Amor de mãe, amor sem fim A rosa mais bela desse meu jardim Amor de mãe, amor sem fim Mãe, não tenho palavras pra falar Então mãe, vou cantar Mas não quero te fazer chorar Mais do que já fiz Quantas noites eu saí pra curtir E você em casa pedindo adeus Pra cuidar de mim Desculpa se não sou o que sempre quis Mas você é a mãe Que eu sempre sonhei pra mim A rosa mais bela desse meu jardim Amor de mãe, amor sem fim A rosa mais bela desse meu jardim Amor de mãe, amor sem fim Especialmente pros moleque doido Que neles eu me amarro Desembrulha o presente e bota pra tocar no carro Pode ficar à vontade E a putaria e os moleque Se o nome dela começa com santa Tenta entender se os cara é sócio da loto Além de tudo, todo dia troca de moto Mas pra folga de verdade Mas pra folga de verdade não basta inteligência Entra sem gastar Entra sem gastar dinheiro e sai de nave As top de linha E tudo perfeito O rolezinho de costume Te pega daquele jeito Mas pra folga de verdade E tudo perfeito Vai ficar gostoso Moleque do tipo Eu sei que tua amiguinha Achou meu perfil demais Fica tranquilinha De onde eu venho ter mais Fica tranquilinha De onde eu venho ter mais Não tem melhor isoler É nóis que deixa eles maneiro Parceiro Quem tem amigo não precisa de dinheiro Seu Ferrari só reserva Não vai fazer eu sorrir Se até numa favela A nóis pode se divertir Com a cena e não me conheço E deixa eu te explicar Não sou Paulo Henrique Gerson Mas passa a bola Neymar Se lutar tu vai além Humilde igual Jesus Percebi que em tempos Quem é querendo ser Vera Cruz Uma coisa que naturo É gente oportunista Que humilha quem te ajudou E vem pagando de artista Artista, essa é a hora De acabar com teu filminho Se você quer ser a rosa Nós faz papel de espírito Nem pior nem diferente Nós vai atrás do melhor De ser simples como pequeno A combinação perfeita Então segura esse problema Eu sou fanqueiro das primeiras Ter de volta o marapé Eu sou Felipe boladão Eu já dei muito valor É o que eu perdi Agora eu sei É hora de dar valor A tudo que eu conquistei Pra você o meu silêncio E se liga nesse aviso Oh Que gente falsa do meu lado Eu não preciso Eu sou merecedor Se a carapuça serviu E pra que tanta ouro Se seu bolso tá vazio Tu viu Sonhar é bom Mas sonhe com humildade Que Deus escolhe os melhores Pra tornar a realidade Eu sou merecedor Se a carapuça serviu E pra que tanta ouro Se seu bolso tá vazio Tu viu Sonhar é bom Mas sonhe com humildade Que Deus escolhe os melhores Pra tornar a realidade Rouba a cena e não me canso E deixa eu te explicar Não sou Paulo Henrique Ganso Mas passa a bola Neymar Se lutar tu vai além Humilde igual Jesus Percebi que tem fusquinha Querendo ser Vera Cruz Sou pior que você Pode imaginar Brinda sua mente Porque eu vou entrar Não deixa tua maldade Cobrir teu sorriso Quem tem sete vidas É o gato Então toma juízo Já roubei a cena Tomei de assalto Esse é meu segredo Pra tá rodeado Tu vai ver que meu artigo É melhor que tu pensar Rouba a atenção das gatas É o crime que compensa Ousadia se pá Não é por nada não Sou especialista Em chamar a atenção Se você não me conhece Tu já ouviu falar Joga meu nome no Google Pra ver no que vai dar Tu fala que gosta De nós de coração Mas virou as costas Quando vi o cifrão Não preciso da sua fama Sente o peso da voz No quesito humildade É 10 a 0 pra nós Nós quer dinheiro sim Nós quer mulher também Deixa a mãe feliz E a família bem Poucos conseguem dizer um não Pro interesse Agradeço sempre a Deus Por eu ser mais um desse Já ouvi cê falar Que era pra eu parar Toma que é de graça Hoje eu vim pra ficar Mas quem desacreditou E não botou fé em mim Agora vai se calar Porque vou responder assim Vai se solta Mas não se revolta Avisa que os moleque top Tá de volta Vai se solta Mas não se revolta Avisa que os moleque top Tá de volta Tô preocupado contigo Tô pior que você Pode imaginar Valeu meu mano Crisma Ousadia e alegria Ousadia e alegria Tá pra nascer quem é o mais picado bonde Que faz segunda vira sexta-feira à noite Quem sai pra farra sem se preocupar com nada Mas tem aquela coleção de namorada Que não é pá mas é o sonho das novinha E é a inspiração da molecadinha Faça o inimigo reza pra que eu fique bem Porque se eu for embora ele vai se espelhar em pé Ai meu Deus Se tira mais onda que eu eu fui clonado Se pega mais mulher que eu eu fui clonado Se tem mais parceiro que eu eu fui clonado Só se eu fizer o herdeiro porque eu sou nele A partir de agora Se tira mais onda que eu eu fui clonado Se pega mais mulher que eu eu fui clonado Se tem mais parceiro que eu eu fui clonado Só se eu fizer o herdeiro porque eu sou limitado Trazem bordadas as palavras Alegria Daí os amigos Dá pra nascer quem é o mais picado bonde Que com a segunda vira sexta-feira à noite E sacra farra sem se preocupar com nada Mas tem aquela coleção de namorada Que não é pá mas é o sonho das novinha E é a inspiração da molecadinha Faça o inimigo reza pra que eu fique bem Porque se eu for embora ele vai se espelhar em pé Ai meu Deus Se tira mais onda que eu eu fui clonado Se pega mais mulher que eu eu fui clonado Se tem mais parceiro que eu eu fui clonado Só se eu fizer o herdeiro porque eu sou limitado Se tira mais onda que eu eu fui clonado Se pega mais mulher que eu eu fui clonado Se tem mais parceiro que eu eu fui clonado Só se eu fizer o herdeiro porque eu sou limitado Trazem bordadas as palavras Alegria Daí os amigos Deixa o livro de lado Sem namorado pra casa ela desce O dia melhora só quando a noite aparece Tu pensa que ela quer um dia de compromisso Mas não perde o tempo porque ela gosta mesmo é disso No litoral ela tá na praia de Ubatuba Nasceu pra ser toque não pra andar de garupa Pode deixar que ela vai escolher a noitada Não é interesseira mas quer andar bem acompanhado E quando passa chama a atenção dos parça Pega o Black Labo e joga o Chandon na taça Capricha novinha porque esse é teu momento Mal acostumado e presta atenção no vestimento Calça da Armani já vi ela de Ed Bolsa da DG com a blusinha da Ecohead Anda bem cheirosa Porta morena rosa Melhor que tá tendo e quando passa eu falo Nossa Novinha treinada e se pega vira vício Não tem se engana que ela também faz muito disso Já vi um sentando mas sei que isso é difícil Casada com a noite e ninguém vai mudar isso Porque ela é impossível Que novinha terrível Bar romance é off pra balada é disponível Ela é impossível Que novinha terrível A quebrada sabe que ela é outro nível Porque ela é impossível Que novinha terrível Bar romance é off pra balada é disponível Ela é impossível Que novinha terrível A quebrada sabe que ela é outro nível Porque deixa o livro de lado Sem namorado pra casa ela desce O dia melhora só quando a noite aparece Tu pensa que ela quer um dia de compromisso Mas não perde o tempo porque ela gosta mesmo é disso No litoral ela tá na praia de Ubatuba Nasceu pra setóquio e não pra andar de garupa Pode deixar que ela vai escolher a noitada Não é interesseira mas quer andar bem acompanhado E quando passar chama a atenção dos parça Pega o Black Label e joga o Chandon na taça Capricha novinha porque esse é teu momento Mal acostumado e presta atenção no vestimento Calça da Armani já vi ela de Ed Bolsa da DG com a blusinha da Ecohead Anda bem cheirosa, porta morena rosa Melhor que tá tendo e quando passa eu falo Nossa Novinha treinada e se pega vira vício Não tem se engana que ela também faz muito disso Já vi um sentando mas sei que isso é difícil Casada com a noite ninguém vai mudar isso Porque ela é impossível, que novinha terrível A romance é off pra balada é disponível Ela é impossível, que novinha terrível A quebrada sabe que ela é outro nível Porque ela é impossível, que novinha terrível A romance é off pra balada é disponível Ela é impossível, que novinha terrível A quebrada sabe que ela é outro nível Novinha, explica o que tu quer, não fica de caô Se quer resumo, tá pensando que vai ter amor Tudo que eu posto lá no Facebook, como é que fude E se eu dou uma atenção, aí você se ilude Mas já vou deixando bem claro, não se apega não Que a minha rotina é gelo, whisky, festa com os irmãos Muito dinheiro trouxe velho, mas eu já nem ligo E o desejo das mulheres é ficar comigo Sempre no jet eu tô com os parça que eu tô aqui no asfalto Um vem na X35, outro de Camaro Eu puxo o bonde no item, tá todo envelopado Quando as bandida vem passar, até grita com esse ocaso Mas se quiser ser a fiel, vai ter que entrar na fila Nós tem mulher por ouro e já não sei quantas novinha Sabe por que a concorrência pra entrar na minha vida? É que elas amam o meu bolso e aqui nós patrocina Tem dólar, euro, um aquário com nota de 100 A vida que tu sonha é a vida que nós tem Sou cobiçado, pois tô levando todas pro céu Não tinha água, mamãe me deu banho no mel Tem dólar, euro, um aquário com nota de 100 A vida que tu sonha é a vida que nós tem Sou cobiçado, pois tô levando todas pro céu Não tinha água, mamãe me deu banho no mel Não tinha água, mamãe me deu banho no mel Não tinha água, mamãe me deu banho no mel Esses são os meninos Que as meninas gostam Baladeiro mesmo e deixa aqui Vai segurando É o menino que as meninas gostam Baladeiro mesmo e deixa aqui Nós lança Ninguém dorme e hoje a noite é uma criança Chama as meninas E os parça da hora Pode vir que a festa começa Agora De um dia nós já tá representando No estilo os moleque tá Deitando Um quilo no braço Dois quilo na corda Agora me fala se nós não tá foda Tá fazendo coleção de namorada Uma em flor e vai outra na baixada Vai de ponta a ponta Pra nós tirar onda É tanta mulher que até perder uma conta Acho que ficar solteiro é bem melhor Mas quem tá solteiro nunca fica só Eu não tenho culpa Se esse é meu defeito Eu nasci pra ser feliz e não perfeito Só de olhar já mexe e nós se diverte Manda beijo nelas que ela se derrete Já roubamos a cena É todinha nossa Nós é os menino que as meninas gostam Nossa ousadia faz a diferença Mas só sei que delas nós é preferência Pra tua pergunta Essa é a resposta Nós é os menino que as meninas gostam Quer passar de ano vem com nós Tu brilha Ela sabe que nós é mó picadilha É mó maravilha Com as gata do lado Quem vem de onde eu venho só anda pesado Se for aventura que seja bem-vinda A vida é louca mas nós é mais louco ainda Uma nave linda Pro fim de semana Se marca nós parte pra Copa Cabana E o peão com os parceiro não tem preço Nossa humildade vem além do peço Quem é nós encosta Quem não é tem medo Os de verdade dá pra contar nos dedos Playboy fica atacado com os pivete Elas pilha quando nós levar pro jet Com eles rotina Com nós aventura Agora adivinha quem elas procura? Só de olhar já mexe e nós se diverte Manda beijo nelas que ela se derrete Já roubamos a cena É todinha nossa Nós é os menino que as menina gosta Nossa ousadia faz a diferença Mas só sei que delas nós é preferência Pra tua pergunta Essa é a resposta Nós é os menino que as menina gosta Gosta Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite perdeu a linha Funkeira de carteirinha E tudo que ela faz as invejosas imita Tá solteira mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que bagacinho tu é É mentira tu foi feita na mentira certa Então abre o olho mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa nós de boca aberta Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite perdeu a linha Funkeira de carteirinha E tudo que ela faz as invejosas imitar Tá solteira mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que bagacinho tu é É mentira tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa nós de boca aberta Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Agora vai começar o que as mulheres gostam Tô toda, toda Toda cheirosa, a gata tá preparada Não curte compromisso mas gosta de uma balada Se fala que não presta é conversa de mal amada Quem foi feita pra noite prefere a madrugada Se ela posta foto tu chama de exibida Agora eu percebi que você é fã assumida Insiste que ela é feia mas gosto não se dispute Ela posta você xinga mas seu namorado cuide Pode falar a vontade enquanto tu se morde Ela rouba a cena no funk no pagode Tá se achando a última bolacha do pagode Mas deixa ela se achar porque ela pode Pode falar a vontade enquanto tu se morde Ela rouba a cena no funk no pagode Tá se achando a última bolacha do pagode Mas deixa ela se achar porque ela pode Tô toda, toda Toda cheirosa, a gata tá preparada Não curte compromisso mas gosta de uma balada Se fala que não presta é conversa de mal amada Quem foi feita pra noite prefere a madrugada Se ela posta foto tu chama de exibida Agora eu percebi que você é fã assumida Insiste que ela é feia mas gosto não se dispute Ela posta você xinga mas seu namorado cuide Pode falar a vontade enquanto tu se morde Ela rouba a cena no funk no pagode Tá se achando a última bolacha do pagode Mas deixa ela se achar porque ela pode Pode falar a vontade enquanto tu se morde Ela rouba a cena no funk no pagode Tá se achando a última bolacha do pagode Mas deixa ela se achar porque ela pode Porque ela pode Porque ela pode Porque ela pode Mas deixa ela se achar porque ela pode